Flow, fly, uau, uau Faz churim, churim, flow, fly, uau, uau Na cela falando sozinho, cansado com o rosto abatido Fica rezando que o quadro da noite não seja corrompido Acendeu um cigarro e pensou na mulher Será que tá na cama como outro mané? Dizem que o sistema carcerário tem problema Ninguém se interessa, querem que paguem suas penas Com matou, matou, estuprador, tudo igual Vejo mais respeito lá no mundo animal Culpa do sistema que não quer aceitar Alô a meus amigos que estão na cela Culpa do sistema que não quer aceitar Alô a meus amigos que estão na cela Look like Wow wow Flaje, cutie, cutie, look like Wow wow Ele cae um pouco Chore, chore, flow, fly, wow, wow Wow, wow Chore, chore, flow, fly, wow, wow Chore, chore, flow, fly, wow, wow Chore, chore, flow, fly, wow, 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 wow Tchau. 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 Tchau.